Um dado puxa outro e nada melhor do que usar a tecnologia para encontrar os caminhos da irregularidade. O TCU alia tecnologia da informação à inteligência e faz o cruzamento de diversas bases de dados para identificar fraudes e atuar em casos de maior risco. Utiliza vários sistemas informatizados. Um deles é o Alice, que analisa licitações e editais. O Alice extrai as principais informações da aquisição e aponta riscos de irregularidades e de fraudes. Outro é o SAL, um sistema de auditoria que identifica inconsistências em orçamentos de obras, valida dados e preços, analisa riscos e auxilia na identificação de sobrepreço. O uso dessas e de outras tecnologias impulsiona e melhora a qualidade das ações de controle em benefício da sociedade.